Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar Dorme, filhinho, do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão Que eu tenho uma irmã, que é fenomenal, ela é da poça e o marido é um voce Mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Da chupeta, da chupeta, da chupeta pro bebê não chorar E eu olho as pequenas, mas daquele jeito Tenho muita pena não ser criança de peito E eu tenho uma irmã que se chama Ana De piscar molho já ficou sem a piscar Mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Da chupeta, da chupeta, da chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Da chupeta, da chupeta, da chupeta pro bebê não chorar Mamãe, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe Obrigado.